Neste vídeo, eu vou estar ensinando vocês a como fazer o contador digital de 0 a 9 usando o Arduino. Vamos lá, preste atenção. A gente vai precisar de um display numérico catodo comum, tá? O que acontece? Existem o anodo comum, tá? Mas o anodo comum, ele é um pouco diferente da ligação. A gente vai estar precisando de vários outros componentes para fazer a ligação. Então preste atenção na hora de comprar, vocês tem que pedir o catodo comum, tá? E não o anodo comum. Vamos precisar de um resistor de 680 ohms, 8 jumpers e a pronto board, certo? Vamos lá, para a ligação. Aqui, como vocês podem estar vendo, existem 5 pinos de cada lado, tá? O pino do meio, que seria o terceiro, é o negativo. Do outro lado é a mesma coisa. O pino do meio é negativo, tá? Vocês sempre vão contar 1, 2, 3, 4, 5, da esquerda para a direita e quando chegar em cima, da direita para a esquerda. O pino 8, que seria o pino do meio, é negativo também. A gente não vai precisar ligar os dois negativos, somente um negativo é o suficiente, tá? Vamos lá. Vamos pôr aqui na pronto board. Vamos pegar o resistor de 680 ohms e vai colocar no negativo do Arduino. Desculpa, no negativo do Arduino, no negativo do display. Vamos lá. Colocou aqui. Do outro lado, no outro negativo, não vai estar precisando que seria o pino 8, tá? Só no pino 3, já é o suficiente para o negativo. E vamos pular o pino 5, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o pino 5, ó. O que seria o pino 5? O pino 5 é do ponto decimal, que é essa bolinha aqui, ó. A gente não vai estar utilizando esse ponto decimal, então a gente vai pular o pino 5, tá? A gente vai ligar todos aqui. Agora, desse lado, são três jumpers, tá? E o jumper para o negativo. Deixa eu deixar aliado aqui. Do outro lado, a gente vai ligar o 6, que é esse aqui, ó. 6 O 7 O do meio, a gente vai pular. A gente vai para o 9 E para o 10 Opa, tá faltando um fiozinho aqui, calma aí. Deixa eu pegar um jumper aqui. Pronto. E o pino 10. Agora a gente vai para a programação. Vamos lá, galera. Depois, no final do vídeo, vou estar deixando ele funcionando. E aí, galera. Vamos lá para a programação. Eu já vou falar aqui no começo do vídeo, que Nesse vídeo, nessa aula, eu vou ensinar vocês a fazer Do 0 ao 3 E vou estar explicando Depois do 0 ao 3 Eu vou explicar a vocês a como fazer Do 3 em diante. O porquê? Porque se não é vídeo-aula ficar muito comprido, a gente ficar cansativo. Então eu vou fazer do 0 ao 3 E vou explicar para eu fazer do 3 em diante até o modo, tá? Vamos lá. O porquê eu coloquei Esse ente A, B, C, B, U, E, U, F e U, G, tá? Aqui vai facilitar na programação. Vamos supor assim. Você vai remontar seu projeto Ou Quero refazer o programa Isso aqui vai te ajudar muito Vai facilitar na programação E não vai remontar o projeto Por quê? O que acontece? Se vocês colocarem só o número Vocês vão falar lembrar Lembrar Em qual pino você ligou do display Vamos pegar o pino 3 do Arduino E vai ligar em qual pino Você ligou no pino Do display, tá? Então aqui Ele facilita Porque na hora de remontar Você não vai lembrar Que você ligou o 3 Pino 3 Ou seja, o pino Que você for utilizar Ou o pino Que você ligou No display O pino 3 Você ligou em qual pino do display Vai ficar ruim Para lembrar Então a gente vai usar As letras O porquê das letras Como vocês podem estar vendo O pino está vendo Aqui Então Ali é letras Tá vendo? É A O B O C O B E vai assim O que acontece? Se vocês olharem O pino 7 É o A Que está no pino 13 Do Arduino O 12 Que é o pino 6 Que é o B Vocês podem ver Que já facilitou Na programação Tá vendo? O E É o Pino 1 Tá vendo? Pino 1 Que vai no pino 9 A gente faz na ordem A, B, C B, U, E U, E, U, F, G Já ajuda bastante Tá? Agora a gente vai para Programa Para Void Setup Aqui sim Não tem nada mais O que fazer Tá? Vamos lá no Void Setup O que a gente vai digitar Aqui no Void Setup? PIN PIN1 Vai abrir Parém Quando vocês podem Estar vendo Aqui a gente colocou Letra A Maiúsculo Vai colocar Se vocês colocarem Maiúsculo aqui Tem que ser maiúsculo Tá? Vai ser Vamos lá Vírgula Out Put Out Out Put Que é esse parênteses Ponto e vírgula Nunca Esqueçam De pôr Ponto Vírgula E vírgula Tá? Senão vai dar erro Na programação Tá? Vamos copiar Para não ficar demorado O vídeo Se a gente colocou Maiúsculo A gente vai pôr Maiúsculo Aqui embaixo Qual foi o próprio A Já pôr O G Certo? Aqui Vai ser Tampo e já acabou Tá? Então o A O B O C Vai para o Bite Setup No Bite Setup A gente vai digitar o quê? Vai por Digital Write Abre parênteses E vai por Maiúsculo Porque a gente está usando Letra maiúscula A gente vai ensinar Até o fim da programação Tem que ser maiúsculo Tá? Ponto e vírgula Write O que é write? Libera energia Para o pino Tá? Vai fazer isso Para Todos Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos pôr rapidamente aqui Olha galera Se sumiu o áudio Minha companhia É o YouTube Que está apertando o áudio Não sei por qual motivo F Aqui Vai por Delay Se você for Quanto tempo Vocês querem Eu vou por Um segundo Seria mil Aqui Ponto e vírgula Agora a gente vai Como que a gente vai Formar o número zero Isso aqui Deixa eu ver Que é o número zero Número zero Tá? Aqui é o número zero O que a gente vai fazer Para acender o número zero? Como está tudo write Vai ficar o número oito A gente não quer o número oito A gente quer o número zero Então a gente vai ver Na imagem aqui O número zero A gente tem que apagar o G Só do meio Só do meio Qual que é o G? O G é o pino dez Então aqui vai vir aqui Vai por low Ou seja Aqui vai formar o número Zero Aí a gente vai formar o número O um Número um Deixa eu dar até aqui Para não ficar muito demorado E agora? E para formar o número um Qual que a gente tem que deixar aceso E quais que a gente tem que deixar apagado? Vamos ver na imagem Tá? A gente vai ter que deixar o que? O B e o C somente aceso Vai ser por low Low Ou seja Low vai parar de mandar energia Para o pino Low Menos O B e o C Que formam o número um A gente vai de novo Vai de novo Para o número dois O que a gente tem que fazer para formar o número dois? Vamos ver na imagem Número dois O que a gente tem que fazer? Para formar o número dois A gente tem que deixar O A B O G O E E o D A gente tem que desligar o C e o F Então a gente vai vir aqui No C e o F E vai deixar no low O que a gente tem que fazer para formar o número dois? Agora a gente vai para o número três Número três Número três O que a gente tem que deixar aceso E o que a gente tem que deixar apagado Para formar o número três? Bom Para formar o número três A gente tem que saber O que a gente tem que deixar O F e o E desligado A gente vai deixar o F em low E o B Vamos lá Vou deixar o E no low Também não vai parar de mim Manda energia para o C e o F O resto a gente tem que deixar o right Então Aqui galera A gente já formou do zero Ao até ao três Para formar o número quatro É só seguir o desenho Número quatro E aí A CIDADE NO BRASIL